Música Eu se nasci, me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mas por dentro eu te devoro Te devoraria qualquer preso O que te ignora ou te conhece Como o chão do pão do páscoa Música No fim do ano te devoraria Calcaição, alemão do desastre É um milagre Tudo que deu que eu pensando em você Pois havia lá que aprende o chinossauro Sem pensar em nada fez na minha vida E te deu Música 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 Amém.